Olá! Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Como vocês viram aqui, eu pensei duas vezes antes de trazer esse vídeo, porque eu gosto e eu sei que muita gente aqui no canal também gosta, mas tem um pessoal que meio que viaja nesse tipo de vídeo, né? Mas vamos lá. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero indicar um canal pra vocês de ASMR, que é totalmente diferente do que vocês já viram. Chama Nildo ASMR. Se você tá procurando um canal divertido, que você vai relaxar e rir, que é o que você gosta, o Nildo é a solução. É o primeiro link aqui da descrição. Eu vou deixar aqui, vocês vão lá, se inscreve no canal, assiste os vídeos, dá um like. Eu sei que o primeiro vídeo que vocês assistirem, vocês vão querer assistir o canal inteiro, porque é muito bom. Ele é muito engraçado. É um ASMR muito engraçado, de verdade, vocês não vão se arrepender online. Bom, então vamos começar o vídeo. Bom, aqui o pirulito, ele deixa a língua azul, mas tudo bem. Esse tipo de vídeo eu gosto bastante e eu acho bem legal se vocês fecharem os olhos. Eu acho mais que ele é de escudar do que ficar olhando, eu não sei, mas gosto de cada um. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Ele é de chiclete Nossa, tá ficando tudo azul na minha boca Ele é de chiclete, então Eu vou tentar morder Para fazer chiclete Eu vou tentar morder 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 Mhor Eu vou tentar morder Eu vou tentar morder Não, 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 não está combinando com minha unha do lado desse barulho e aí e aí ou e aí Amém. O que é isso? O que é isso? Espero não quebra meu dedo Agora também Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui Deixa seu like e seu comentário E me sigam lá no Instagram também Eu não sei se esqueça O que é isso? Achei E aí é chiclete 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 aqui no meio chiclete chlock mariya racin b Tchau Tchau e ae e ae e ae Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E não se esquece De passar lá no canal do mundo E se inscrever Que vocês vão gostar Eu tenho certeza Então até o próximo vídeo